Caralho Nós joga dentro e ela se apaixona Cara de brava e é fogadona Mas na hora da treta ela pede água Adoça as palavras e dá uma sentada Trombei no moio no fim de semana Furou a lupa que olha bacana A cara fechada pra não ver sorriso Respeito na régua, hoje o pai tá liso Preta, na favela vem jogar sua rabeta Se eu for explicar essas ideias é muita treta Se eu dou condição, tá no meu panujão Preta, na favela vem jogar sua rabeta Se eu for explicar essas ideias é muita treta Se eu dou condição, tá no meu panujão Ah, porque quando eu vejo um homem bem sucedido Se desperta interesse, né? Porque ele é o cara Nós joga dentro e ela se apaixona Cara de brava e é fogadona Mas na hora da treta ela pede água Adoça as palavras e dá uma sentada Trombei no moio no fim de semana Furou a lupa que olha bacana A cara fechada pra não ver sorriso Respeito na régua, hoje o pai tá liso Preta, na favela vem jogar sua rabeta Se eu for explicar essas ideias é muita treta Se eu dou condição, tá no meu panujão Preta, na favela vem jogar sua rabeta Se eu for explicar essas ideias é muita treta Se eu dou condição, tá no meu panujão Ah, porque quando eu vejo um homem bem sucedido Não subestimo de Jay Nenê não, hein? Esse é jogador caro Vai doer Vai doer Vai doer